Olá, este é o Conexão. Madureira, bairro do subúrbio carioca, é um reduto de bambas. E não me refiro apenas aos talentos do samba, que se dividem pelas quadras da Portela e da Império Serrano, duas tradicionais escolas de samba da cidade com sede neste bairro. Madureira também tem talentos que produzem cultura urbana. Se você quiser conhecer algum, basta dar um pulinho na Festa Verão no Ruf, que acontece por lá. O Marcelo do Gueto conta melhor essa história pra gente. Marcelo, conta pra gente que festa é essa? Festa no Ruf, verão? É, cara, é uma marra que a gente meteu, né? Todo mundo fica brincando nessa história do Ruf, mas Ruf na verdade é terraço em inglês. Isso, vamos explicar que todo mundo tá falando inglês ainda, né? Mas é fácil, é R-O-F. Então é muito simples, mas na verdade foi... Eu morei um tempo em Nova York e tudo que eu fazia lá na época do verão eram festas. E o Brooklyn, que é um bairro que eu fico brincando que Madureira é meio que o Brooklyn do Rio de Janeiro, que é um lugar de cultura negra, de tendência, de muita gente interessante, era um desejo que eu tinha de encontrar um espaço. E foi muito louco porque nem no meu maior sonho eu imaginava que eu fosse encontrar justamente um terraço em Madureira, porque era muito improvável achar um lugar que tivesse essa possibilidade, que coubesse as pessoas. E aí depois que eu voltei dos Estados Unidos eu tive o privilégio de encontrar esse terraço. Ali acabou sendo, né? É o selo que eu criei, que é a DUTO, que é um selo que desenvolve artistas de música urbana. E a gente nos últimos três anos vem desenvolvendo projetos de desenvolvimento artístico e projetos de convivência, de network, trazendo palestras, trazendo workshops, trazendo exposições de arte. A gente vai entrar na história do selo, DUTO, mas eu queria antes te explicar um pouco o que acontece na festa. Que tipo de música toca na festa? Quem que vai? É 0800? É só durante o verão? A festa, na real, assim, é uma festa que aglutina artistas, músicos, DJs, produtores, né? E o público em geral que é amante dessa música urbana. Em música urbana você fala de hip-hop, rap, reggae e toda essa fusão da música eletrônica contemporânea que tá rolando. Então a gente se junta ali nos finais de semana. É uma festa que cabem 200 pessoas no roof. E é uma grande celebração, porque você vê pessoas de diversas áreas da cidade. Não é um lugar só pra galera de Madureira. Então vê gente da Zona Sul, gente de Bangu, gente de Irajá, gente de São Gonçalo, gente de Campo Grande. Então é muito louco, porque você vê que tem um mix de pessoas, de lugares que se identificam com essa cena. E isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar acostumadas sempre a sair no mesmo lugar. E aí quando ela sai e vai pra um outro, é uma troca cultural muito interessante, né? Você deve ver isso direto lá, já que tantos bairros passam por Madureira, né? É, Madureira é um eixo, né? Muito louco. Porque você tem o BRT, você tem o trem, você tem toda uma conectividade hoje até de mobilidade urbana que favorece essa conexão. Então você tem gente de várias áreas do Rio de Janeiro. Você tem um centro comercial que é muito forte, que é o Mercadão. Você tem o Parque de Madureira, que é um lugar, pô, de dança, de música, de esporte. Então virou, eu digo, um grande vale do silício, assim, de tendência e de coisas legais. E o roof fica perto ali do viaduto de Madureira? É, a gente fica localizado num prédio de esquina na Carvalho de Sousa, fica em frente à estação do BRT. Então a gente tem uma vista super privilegiada pro viaduto, pra Cufa. A gente consegue ver o Morro da Serrinha. E ainda tranquilo de chegar, porque tem então transporte público tranquilo, né? Ponto de táxi, tem tudo. Uber. Uber chega lá também. Ainda bem, todo mundo chega. Ainda bem, né? Vamos lá. Agora vamos falar agora sobre esse selo. Vocês agenciam alguns artistas de lá somente ou de outros locais do Rio também? Não, não. A gente, eu fico brincando que a gente tá mais perto de Nova York do que de Ipanema, né? Porque quando a gente criou o selo, a ideia era ter um primeiro time de artistas que representasse essa estética sonora da rua. E o que que é isso? São artistas novos que, quando começam a se desenvolver, começam a ter uma relevância no digital ou porque são influenciadores ou porque lançam um clipe no YouTube. Só que esse cara não consegue acessar a grande indústria. E quando ele acessa, ele tem que deixar, de certa forma, de fazer aquilo que ele fazia na base musical dele. Então a gente começou a estruturar isso de uma maneira mais organizada e cuidar de edição, de gestão de carreira, né? Dar um olhar um pouco mais mercadológico pra sonoridade, pro processo final da produção da música. E aí ele não perde a essência dele. A ideia é essa? É. Manter a essência dele. Você acha que a Rihanna perdeu a essência dela? Ai, não. Amo, Rihanna. Amo, amo. Então eu acho que o Brasil ainda tem uma certa dificuldade de desenvolver artistas a partir daquilo que eles são. Então sempre que você vai pra indústria, você é obrigado a fazer uma certa transformação, que é natural, mas isso não pode declaradamente mudar quem você é e a sonoridade. Utilar você, né? Exatamente. Agora vamos falar sobre a cena musical de Madureira. A gente tava conversando aqui fora do ar um pouquinho antes pra eu poder entender. Antes era muito a questão do samba, e aí a gente tem vários nomes, né? O Jongo. O Jongo, essa coisa mais coisa. Isso não mudou, ainda existe. Mas hoje, a cena contemporânea, além do samba, o que mais tá rolando em Madureira? Cara, eu acho que moda é muito forte, porque tem um núcleo de meninas e de caras assim desenvolvendo moda, parte de cabelo, porque tem muita gente trabalhando, transistas, e gente desenvolvendo novos tipos de corte, formas de fazer, relação com produto, com marcas de beleza. Então você tem um universo de estética e beleza muito forte em Madureira. O universo da moda é uma extensão disso, porque a galera é muito criativa, ninguém tem grana pra ficar comprando roupa todo final de semana, então todo mundo se renova muito, recorta, customiza. Você deu um exemplo que eu achei interessante. Antes, a menina que era somente passista, hoje ela também é designer de joias, né? Então as pessoas, elas não perdem aquilo que elas faziam em relação ao samba, a feijoada, ao mercadão, mas também incorporaram agora as tecnologias e esse empreendedorismo. Tem muito empreendedorismo ainda também nessa geração, né? Muito, muito. Acho que a galera tá muito entusiasmada. Primeiro que o mercado de trabalho se pulverizou, né? Ninguém tá mais afim de ficar dentro de um escritório. Segundo que a base de formação dessa galera é muito no fazer. Então quando você vai pra uma disputa do fazer, é imbatível. O que perde às vezes é a parte acadêmica ou a formação tradicional. Então quando você bota essa galera numa vitrine de visibilidade positiva, que as marcas se aproximam, que você cria métodos de inserir conteúdo e coisas interessantes, cara, a galera vai embora. Todo mundo ganha. Vamos dar uns exemplos então, gente, dessa pessoal que tá produzindo. A gente tem algumas pessoas que são... Vamos começar pela DJ Eve Hive. Eve Hive. Olha só a página dela no Facebook. Se você quiser saber mais sobre ela, Eve Hive, DJ Eve Hive. Essa menina é um luxo, assim. Ela toca já há quatro anos, faz parte de diversos coletivos de música. Tem uma residência na Fosfobox, que é um clube bem tradicional no Rio de Janeiro de música eletrônica. E ela toca mais o quê? Cara, ela é nem mais o que ela toca. O grande diferencial da Eve é que além de ela ter um super carisma, ela é uma DJ que eu considero artista e ela é produtora. Então ela senta pra produzir. Então ela tem uns samples diferentes e tal. Vamos pro próximo agora. Jimmy J, DJ. Jimmy J, esse aí é um garoto prodígio também. Começou comigo num projeto do Afro Reg lá, o Red Bull Favela Beats. E hoje ele é um dos moleques mais ativos na cena. É DJ do coletivo Ademar, que é um coletivo de skate gigante. Todo mundo conhece aí o Ademar e tal. O skate entrou em Madureira também, né? Total, muito em função do Parque Madureira, porque eu acho que assim, a bola era o grande brinquedo dos moleques do subúrbio. E o skate hoje é um dos esportes mais maiores que a gente tem, virou esporte olímpico. E Madureira eu não tenho dúvida que vai ser o celeiro dos grandes campeões. Ótimo. Eu quero agora mostrar mais uma. A Malia, que é a menina dos olhos. Eu falei de Malia, eu falei, essa menina é maravilhosa. Vamos ver um trechinho da Malia, então. Malia oficial, vivo. Gostei da Malia, gente. Vou ouvir o resto, porque eu não ouvi tudo. É um nome pra guardar, então, né? É, e é legal assim, falar da Malia, porque assim, a gente tá vivendo esse momento complicado na cidade de Deus e ela é uma menina criada na cidade de Deus. Ela no momento não está morando lá, porque enfim, não só pelos conflitos, mas por uma série de razões, mas está muito próxima ali na Taquara. E é uma menina de 16 anos, foi bolsista do Colégio Céu da Lagoa, extremamente talentosa, potente, articulada. E é muito legal ver, porque quando você olha isso na perspectiva de indústria, cara, você tem um celeiro de talentos muito grandes. A música hoje é um negócio gigante no mundo. Quando você fala de plataforma de streaming, de marca, eu acho que o Brasil tem um espaço pra ocupar na indústria muito importante. Anitta, que o diga. É verdade, e é legal ver muita gente diferente ocupando os seus espaços, né? Vamos agora dar o serviço sobre a festa. A gente consegue mostrar o Instagram do Ruf Duto? Consegue. Vou ver se o pessoal ajuda ali pra gente poder dar uma olhadinha nas festas. Tem até um vídeo legal do Duto ali. Ah lá, olha, esse é o Instagram, Ruf Duto, pra você que quiser ter mais informações, é só seguir, vocês devem colocar as informações lá também, né? Tudo, tudo, tudo. Mas a festa vai até quando? A festa, na verdade, a gente terminou o primeiro ciclo agora, e aí dia 10 de março a gente tem um evento de encerramento, que eu já sei que você vai estar lá, linda, maravilhosa. Vou dar um jeito, Marcello. Galera do Futura vai estar lá também. E a gente faz um grande evento de encerramento. A gente teve a oportunidade de fazer, e vai ser muito legal o dia hoje, trazer a Discopédia, que é um evento de São Paulo direcionado pra cultura DJ Cuniac, que é o DJ do MC, da UDAN, que é o DJ do Crioulo. Olha aí o Facebook, Ruf Duto também. Olha, pra mais informações, gente, não tenha dúvidas, corre lá no Facebook, no Instagram. Marcelo, muito obrigada por apresentar essa outra face de madureira para nós, viu? Pra nós. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.